Irmãos, nós estamos falando de uma vida centrada no evangelho. A gente deu uma pausa justa na semana passada. Obrigada. E nós queremos continuar. E o assunto de hoje e da semana que vem também, é um assunto muito importante. A gente vai falar sobre arrependimento. Sei que no primeiro momento, quando a gente fala a palavra arrependimento, a palavra em si, ela tem uma conotação negativa. Quando você fala em arrependimento, você vai lembrar de algum constrangimento, alguma dor, alguma coisa ruim que aconteceu na sua vida e que você nem quer pensar nessa palavra. Você quer ter esse lance de arrependimento longe de você. Mas, na verdade, o arrependimento, ele é uma das bases do evangelho. É, na verdade, a força que vai nos manter no trilho do evangelho. Nós vamos falar sobre isso já. E quando nós falamos em novo nascimento, quando nós falamos em alguém que se converteu, alguém que conheceu Jesus, há no inconsciente coletivo. Todas as pessoas, quer sejam de igreja ou não sejam de igreja, todo mundo vai entender que quem conheceu Jesus agora é diferente. Não é assim? Tem até uma musiquinha. Eu era um bêbado que vivia... Você escreveu disso? Eu encontrei Jesus. Tenho essa ideia. A pessoa encontra Jesus e porque ela encontrou Jesus, agora ela é diferente. Existe essa ideia. A vida com Jesus, a conversão. A partir do momento, então, que as pessoas ou... Porque ainda não tem uma revelação da palavra. Ah, entrou pra igreja. E tá tudo diferente. Mas a pessoa entende que há uma chave. Existe um ponto de virada. E eu queria falar um pouco sobre essa mudança. Porque essa mudança, ela precisa ser fruto de um arrependimento. Porque o que a gente vê na prática da vida cristã, na prática, na experiência que a gente tem, é que muitas pessoas, de fato, mudam, mas essa mudança não se sustenta, não é verdade? Muitas pessoas mudam e são mudanças drásticas, mas elas andam só um pouquinho. E lá no meio do caminho, elas vão voltando à velha prática e daqui a pouco elas voltam a ser exatamente como elas eram antes. Elas voltam às velhas práticas e muitas pessoas até se afastam de Deus novamente. Então, o verdadeiro arrependimento é algo genuíno, gerado por Deus. Que vai gerar uma nova vida realmente. E por que há uma nova vida? Por que há algo novo, gerado pelo Espírito Santo? Uma condição de vida nova? Aí sim as práticas vão ser diferentes. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar. Que há um verdadeiro arrependimento e há um falso arrependimento. E quanto mais nós temos a consciência da santidade de Deus, como o nosso gráfico que vai ficar preso, gravado no nosso coração, mais temos a consciência da santidade de Deus, da grandeza de Deus, desse Deus que quando a gente clama, tudo vem dele, a nossa vida está nele, e a gente pode se render a ele, ele é o majestoso Deus. Quanto mais a gente se aproxima desse Deus grandioso, mais nós percebemos a nossa pecaminosidade. Mas nós percebemos o quanto nós precisamos desse Deus. O quanto nós estamos distantes desse Deus. E essa vida, essa vida de percepção da grandeza de Deus e percepção da nossa condição vai gerar em nós dois trilhos. E é sobre esses dois trilhos que nós vamos falar nessa semana e na semana que vem, que é o arrependimento e a fé. Arrependimento e fé são essas duas grandes bases da fé cristã que vai nos libertar do pecado. O arrependimento verdadeiro, irmãos, ele nos liberta do pecado. E essa é a principal condição do arrependimento. Se você está caminhando com Deus e você ainda se vê absolutamente igual, você era antes de Jesus, você pode questionar se houve um verdadeiro ou um falso arrependimento na sua vida. Se você não foi absolutamente liberto do pecado. Porque há um poder no evangelho de nos libertar do pecado. Isso está em Romanos 6. Você pode ler esse capítulo e reler, e reler, e reler. Romanos 8. E você vai ver que o arrependimento verdadeiro te liberta do pecado e constrói um caminho para o poder do evangelho frutificar na sua vida. Quando nós conhecemos Jesus, quando Jesus entra no nosso coração, nós confessamos os nossos pecados, nós temos a consciência da nossa pecaminosidade, nós entregamos a nossa vida para ser transformada pelo evangelho. esse evangelho vai nos transformar. Porque é o Espírito Santo que vai fazer isso em nós, pela palavra de Deus. E aí a nossa questão é, será que nós temos sido transformados pela palavra? Continuamente transformados pela palavra? Ultimamente transformados pela palavra? Porque pode ser que você olhe para a sua vida, Então, em 1980, quando eu conheci Jesus, eu fui transformada. Mas e hoje? Quais foram as últimas coisas que o Espírito Santo falou no seu coração e que gerou um profundo arrependimento? E que gerou algo novo no seu coração? E que você passou a viver de uma vida nova, de um jeito novo, com uma nova consciência, com uma nova concepção? Será que ainda há arrependimento? Esse arrependimento contínuo na sua vida? Porque arrependimento em fé é um padrão para toda a vida cristã. É algo que nós vamos precisar viver nos arrependendo e crendo. Foi a primeira mensagem de Jesus. Jesus chegou falando, olha, arrependei-vos e crente no evangelho. Esse é o reino de Deus. Essa é a grande mensagem do reino. Arrependam-se. Arrependam-se. Vivam uma nova vida. Mas a gente é muito hábil. A gente é muito bom em transformar as coisas de Deus do nosso jeitinho. Em desconfigurar o plano de Deus e fazer as coisas de Deus do nosso jeito. E é aqui que o falso arrependimento acontece. Por que o falso arrependimento acontece? Porque a gente quer deixar Deus contente. A gente sabe que Deus é bom. A gente sabe que Deus é amoroso. A gente sabe que Deus tem um padrão. A gente sabe que Deus é santo. A gente quer agradar Deus. Mas a gente quer agradar Deus por quê? Porque a gente precisa dele, né? A gente precisa dele. A gente precisa de cura. A gente precisa de beijo. A gente precisa de dinheiro. A gente precisa de paz. A gente precisa de saúde. A gente precisa de paz na nossa casa. A gente precisa de força para um emprego novo. A gente precisa de Deus. Vamos combinar que a gente precisa de Deus. Então, vamos agradar a Deus. E o falso arrependimento é essa tentativa humana da gente descobrir se a gente está realmente fazendo algo para nós ou para Deus. Se essa vida que a gente está vivendo é uma vida dedicada, exclusivamente devotada para que Cristo seja glorificado, ou é uma barganha para tentar convencer a Deus de que eu mereço ser abençoado. Porque o falso arrependimento, ele é autocentrado. É uma tentativa minha de que Deus me abençoe e responda as minhas orações porque eu estou arrependido do meu pecado. Olha, eu estou mudando. Olha, o pecado tem consequência, né? O pecado tem punição, né? Quem peca vai para o inferno, não quer ir para o inferno. Pô, tem um monte de gente que segue a Deus só porque não quer ir para o inferno. Por que você está aqui? Porque eu não quero ir para o inferno. E esse é um falso arrependimento. Porque, na verdade, a pessoa está servindo a si mesma. É um arrependimento centrado em si mesmo, onde o foco é só se livrar das consequências do pecado. O verdadeiro arrependimento é uma consciência profunda do quanto o pecado ofende a Deus. Do quanto o pecado ele é asqueroso, ele desagrada, ele desonra a Deus. Do quanto a santidade de Deus é ferida. Do quanto Deus, em seu grande amor, deu o seu único filho para nos libertar do pecado. Jesus sofre em nosso lugar. Jesus padece em seu corpo. Jesus é exposto, Jesus é humilhado, Jesus é envergonhado. Jesus passa 33 anos aqui para nos libertar e nos dar uma nova condição e a gente faz o quê? Se agarra no pecado. Enquanto a gente não consegue compreender o mal que é o pecado, não há verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele é centrado em Deus. Essa consciência profunda da ofensa que o pecado traz, a santidade de Deus. E essa diferença do falso e do arrependimento vai gerar em nós uma vida cristã verdadeira ou uma vida religiosa. Porque a vida religiosa é uma vida de fachada. É uma vida de desempenho. É uma vida que quer agradar. É uma vida que mostra que é certinha. É uma vida que precisa mostrar que está livre das consequências do pecado. É uma vida que quanto mais eu me esforço, mais eu sou aceito. E nessa tentativa de viver essa vida com base no meu desempenho, eu posso tentar me salvar. Olha, eu faço tudo direitinho. E tem gente que acredita que é bonzinho o suficiente para ser salvo. Você deve conhecer alguém assim. Que acha que é bom demais. É muito bom para ir para o inferno. A pessoa é boa o suficiente para exigir que Deus o abençoe. É aquela pessoa que bate e pensa e fala, eu não merecia que isso acontecesse comigo. Não conhece alguém assim? Eu não mereço que isso aconteça comigo. Tem muita gente assim que acha que merece o bom de Deus porque ela é boa o suficiente para merecer o bom de Deus. E sabe, para esse tipo de gente o arrependimento é algo muito traumático. Esse tipo de gente não tem do que se arrepender. Esse tipo de gente não erra. Esse tipo de gente vive com base na sua imagem. Ele vive com base na sua reputação. Esse tipo de gente se erra. Jamais vai admitir. Vai manter tudo escondido. Vai manter tudo no oculto. Porque jamais ninguém pode saber das coisas erradas que lhe passam pela cabeça e pelo coração. E muito menos dos atos que são cometidos. Porque ele vive com base na performance. Ele vive com base nas virtudes. Ele vive com base nos acertos. Ele tem uma bondade moral para esfegar na cara da sociedade e mostrar. Eu mereço. E esse tipo de gente religiosa que vive com base na sua reputação. Quando há alguma coisa ruim que lhe acontece ele vai sofrer uma culpa muito grande. Um remorso muito grande. Alguns entram em profunda depressão. E é tanta tristeza que eles olham para Deus e falam assim Olha, eu estou tão triste, mas tão triste que eu mereço que você me perdoe. Porque eu estou muito triste. E é tudo com base no merecimento. Esse é o falso arrependimento. É o arrependimento do religioso. Daquele que acha que é bom o suficiente. Mas o evangelho de Jesus ele nos trata com a graça. O evangelho de Jesus ele é libertador, irmãos. Porque pelo evangelho por causa da graça de Jesus nós somos aceitos e nós somos amados. E nós não somos aceitos e amados por causa de quem somos. Mas nós somos aceitos e amados por causa de Jesus. Porque ele tomou o nosso lugar ele veio em nosso lugar ele se pôs à nossa frente de modo que quando Deus nos olha ele vê a imagem do Cristo ele nos substituiu. O sangue de Jesus nos torna então aptos para sermos amados. O sangue de Jesus nos torna aptos para sermos aceitos. E a graça então permite que Deus nos aceite nos ame e nos receba como nós somos. De forma que porque nós somos amados e nós somos aceitos nós podemos viver uma vida de confissão. Nós podemos ser quem nós somos. Nós podemos reconhecer os nossos erros as nossas falhas e podemos viver uma vida no poder do evangelho de transformação. Essa é a vida daquele que vive uma vida do verdadeiro arrependimento a nossa esperança não está na nossa justiça mas está na justiça de Cristo Jesus. Quando nós entendemos esse verdadeiro arrependimento nós sabemos que o religioso se arrepende muito pouco. O religioso tem muito pouco para se arrepender. porque ele é muito bom. Ele quase não se arrepende. Ele vai vivendo a vida de um jeito que ele é bom. Ele não tem nada para mudar na vida dele. Os outros têm. Ele não. Mas aquele que entende a graça de Jesus e aquele que vai se aproximando mais de Deus e vai vendo quem Deus é e vai vendo o amor de Deus e vai vendo a graça de Deus e vai entendendo a santidade de Deus esse entra no ciclo no ciclo do crescimento espiritual. E esse ciclo irmãos eu não sei se está pequenininho a letra mas quanto mais nós nos sentimos amados e aceitos por Deus quanto mais a gente entende essa aceitação quanto mais a gente entende a aceitação por essa justiça perfeita de Jesus mais nós somos propensos a admitir as nossas falhas mais nós somos propensos a admitir os nossos erros mais nós somos propensos nós somos inclinados a admitir os nossos pecados eu só aceito e eu posso falar então eu pequei esse é o meu erro eu sou assim essa é a minha condição e porque eu reconheço quem eu sou eu entro nesse ciclo de graça porque eu reconheço que mesmo sendo assim o Senhor me amou e o Senhor me aceitou e eu vou me aproximando mais dessa graça e essa graça gera em mim crescimento essa graça gera em mim uma nova concepção uma nova mentalidade e quanto mais eu cresço mais eu me sinto aceita e essa vida é uma vida de transformação é a vida do Evangelho porque a palavra arrependimento quer dizer metanoia arrependimento não quer dizer remorso arrependimento quer dizer metanoia que quer dizer mudança de pensamento de mentalidade a minha mentalidade precisa ser transformada todos os dias hoje eu não posso ser a mesma pessoa que eu era ontem hoje a palavra de Deus tem que ter gerado um impacto em mim tão profundo de forma que eu não concebo mais o pecado hoje da maneira que eu concebia ontem ontem hoje eu olho pra Deus de uma maneira diferente do que eu olhava ontem hoje eu olho pro outro de uma maneira diferente do que eu olhava ontem porque a nossa vida é uma vida em contínua transformação se não há essa contínua transformação há o risco de eu estar vivendo um falso arrependimento em uma vida religiosa onde já não há mais do que me arrepender já não tem nada a mais em mim pra mudar eu já cheguei num patamar que eu não preciso mais ser transformada pelo Evangelho tem nada a mais em mim pra mudar será que nós estamos vivendo uma vida religiosa ou que nós estamos vivendo a vida do Evangelho porque a vida do Evangelho ela entra nesse ciclo e eu quero deixar um exemplo muito conhecido eu vou ler os versículos só pra vocês me dizerem que eu não li nenhum versículo hoje que tá em Lucas Lucas 8 18, perdão de 9 a 14 eu vou ler daqui porque eu tô séria alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros Jesus contou essa parábola dois homens subiram ao tempo para orar um era fariseu e o outro publicano o fariseu em pé orava no íntimo Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens ladrões corruptos adúlteros nem mesmo como ex-publicano jejum duas vezes por semana dou dízimo de tudo quanto ganho mas o publicano ficou à distância ele nem usava olhar pro céu mas batendo no peito dizia Deus tem misericórdia de mim que eu sou pecador eu lhes digo que esse homem e não o outro foi pra casa justificado diante de Deus pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado Jesus contou uma história isso é uma história contada por Jesus Jesus era didático ele falava vocês querem entender um pouco sobre justificação sobre quem pode ser declarado justo porque a palavra justificação é uma palavra jurídica quem é condenado é quem é declarado réu condenado foi condenado quem é justificado foi quem é condenado justo a gente diria dissolvido aqui na palavra usada a expressão justificado quando você lê a palavra justificado da Bíblia se for mais fácil pra você por causa da nossa cultura você pode substituir por absolvido fica mais fácil da gente entender absolvido porque era o que a gente era a gente era pra ser condenado mas a gente foi absolvido essa palavra justificação que tem esse termo jurídico é quando Deus os declara inocentes então Deus colocou dois sujeitos que se achegaram diante de Deus duas pessoas que vieram orar que vieram servir vieram adorar dois homens diferentes diferentes culturas diferentes posições sociais diferentes formas de repitação de serem encarados com a sociedade porque o fariseu ele só se tornou com uma conotação pejorativa pra nós depois que Jesus começou a contar a história de fariseu porque antes eles estavam no topo eles eram encarados como se fosse a nata os melhores homens da sociedade eram os fariseus agora os coletores de impostos eram os corruptos eles eram os coletores de impostos sempre foram aqueles que arrancavam o dinheiro do povo pra dar o dinheiro pra Roma eles eram mercenários todo mundo odiava isso e Jesus coloca esses dois sujeitos aqui ele gostava Jesus gostava de contar a história de samaritano Jesus gostava de contar umas histórias que chocavam assim Jesus conta essa história aqui desses dois homens que foram buscar a justificação e esses homens então chegam diante de Deus e o texto fala que eles ele contava uma história sobre algumas pessoas que confiavam na sua própria justiça pessoas que confiavam no seu estilo de vida pessoas que estavam confortáveis quando olhavam pra sua vida e achavam cara eu vivo uma vida joia minha vida é uma vida legal eu vivo uma vida que eu posso confiar nela posso bater no peito e confiar na minha vida a vida que eu vivo eu posso confiar nela eu confio na minha própria justiça confio no estilo de vida que eu estou vivendo esse vida que eu vivo é uma vida boa o suficiente eu posso me colocar em qualquer lugar eu posso esfregar o meu estilo de vida na cara de qualquer um que eu não vou passar vergonha Jesus fala então eu vou contar uma historinha pra vocês e essa é uma questão muito séria porque quantas vezes silenciosamente nós não pensamos isso sobre as nossas vidas quantas vezes silenciosamente nós não nos orgulhamos das nossas obras e do nosso estilo de vida e de como nós realmente somos um pouco melhores ou muito melhores do que o resto das pessoas que nos servem mas Jesus contou essa história e falou primeiro sobre o fariseu esse sujeito que era um bom sujeito ele tinha uma vida que podia expor a sua reputação e ele era um cara que ele praticava religiosidade com muita seriedade ele jejuava duas vezes quando nem era obrigado ele dava o dízimo de tudo quanto ele tinha ele era um cara sério e ele tinha dois problemas apenas ele confiava na justiça dele e ele olhava o pecado como algo externo e isso é algo muito comum quando a gente acredita que o pecado está do lado de fora porque ele olha para ele e ele fala olha eu não tenho muitas coisas do que me arrependerem porque eu faço tudo direitinho e quando eu olho para o lado eu não sou ladrão eu não sou adúltero eu não sou corrupto eu não sou nem conheço o sujeito aqui eu sou melhor do que a média das cinco pessoas que me servem eu sou bom ele entra na linha comparativa e quando você olha o pecado de uma forma externa sempre vai ter alguém mais pecador que você certo? então você vai sempre poder permanecer estagnado na sua vida porque você vai sempre olhar para o lado sempre você vai ter aquele amigo que se ajuda que não vai para frente que a vida dele não anda você vai sempre se sentir bem porque você é melhor do que ele em alguma coisa espiritual e ele por olhar o pecado de uma forma externa ele estava confortável ele estava na boa e ele achava que dessa forma ele podia conseguir a salvação dele ele achava que ele não precisava experimentar esse arrependimento contínuo mas tinha uma outra pessoa na história de Jesus e era o coletor de impostos era esse esse publicano e esse publicano faz uma única oração o texto fala que ele é tão constrangido ele tem tanta consciência do peso do pecado ele tem tanta consciência da ofensa do pecado dele que ele não se digna nem de olhar para o céu enquanto o outro está de pé com a voz alta impostada orando eu não sou como os demais dizesse bem olha para o céu e no grego ele faz uma oração usando o artigo e ele fala tenha misericórdia de mim porque eu sou o pecador ele usa um artigo definido eu sou o pecador e ele olha então o pecado não de uma forma externa mas ele entende o pecado como uma condição como algo do coração o pecado não é algo que ele passa o pecado é algo que ele está entranhado é algo que torna ele quem ele é eu sou o pecador eu sou alguém que preciso de Deus que uma única forma do pecado ser resolvido é uma intervenção da misericórdia de Deus na minha vida e a palavra de Deus fala então que esse sujeito esse que ora dessa maneira que ele é o pecador esse é que é justificado esse que reconhece que não tem nenhum recurso para se autossalvar esse que reconhece que é só uma intervenção divina que pode gerar uma nova vida nele é esse sujeito que reconhece a graça abundante de Deus e essa pessoa é que vai ser alvo da misericórdia de Deus porque o pecado não é o que a gente faz o pecado é que nos torna quem nós somos o pecado é uma condição quando nós entendemos isso é que a gente entende que nós precisamos de uma nova vida e essa nova vida gera em nós novo coração novas atitudes e novo pensamento e se nós não temos uma nova atitude um novo coração um novo pensamento nós precisamos entender se temos ou não uma nova vida a nova vida de Cristo o verdadeiro arrependimento tem alguns passos e é um escritor empregador do século XVII que nos empresta esses passos com base no salmo 51 é aquele salmo que Davi escreve depois de receber a visita de Natan aquele salmo que ele escreve depois que ele se arrepende do pecado que ele cometeu depois que ele pegou a baticeba e aí ele escreve esse salmo se você não conhece esse salmo você pode ler esse salmo é um salmo lindo e ele Thomas Watson fala que o primeiro passo do pecado o arrependimento é perceber o pecado perceber porque tem gente que está pecando e não está ligando ah, todo mundo faz ah, vai me dizer que isso é pecado 2024, gente isso não é pecado mais isso era pecado agora não vamos atualizar a Bíblia não viram isso não é pecado mais isso era pecado agora não é mais é a percepção da condição a percepção da condição de pecador vamos mais adiante e quando Davi ora ele fala olha, esse pecado sempre me persegue a tristeza pelo pecado e aqui a tristeza irmãos não é pela consequência do pecado salmo 51 4 fala contra ti contra ti pequei e fiz o que tu reprovas sabe você pode entender se você de fato se arrependeu se você questiona se você continuaria no pecado no pecado se você não tivesse o pego se ninguém tivesse descoberto se você tá triste porque as pessoas ficaram tristes com o que você fez ou se você tá triste porque você ofendeu a santidade de Deus porque o arrependimento é só uma tristeza profunda com relação a Deus não contra as consequências do pecado sobre a sua vida é entre você e Deus esse é o verdadeiro arrependimento não é sobre como as pessoas vão te olhar o que as pessoas vão dizer ou como que eu vou fazer agora depois disso não é sobre isso a tristeza do pecado a tristeza pelo pecado é a tristeza pela ofensa a santidade de Deus é muito interessante quando a gente olha o como as tribos e o como as outras pessoas de outras raças e de outras línguas interpretam algumas palavras e essa palavra arrependimento especificamente uma tribo na Guatemala é uma tribo de índios chamados Kéti eles usam a palavra arrependimento como dói meu coração a palavra arrependimento é dói meu coração mas na África uma outra tribo em Bauli fala que dói tanto que eu preciso desistir disso a palavra arrependimento significa dói tanto que eu preciso desistir disso é isso que o pecado deve gerar em nós olha dói tanto há uma consciência minha com relação a isso dói tanto que eu preciso desistir disso eu não posso continuar nesse caminho lamentações de Jeremias 3 40 fala esquadrinhemos os nossos caminhos provemo-nos e voltemo-nos para o Senhor vamos permitir que o nosso coração doa tanto que a gente desista disso e volte para o Senhor e mais vamos confessar o nosso pecado porque quando a gente confessa como como Davi em Salmo 51 4 justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me nós não temos mais desculpas enquanto você tem desculpa 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 para você justificar os seus erros justificar a sua vida justificar as suas condições é porque não houve verdadeiro arrependimento mas além das justificativas que vão cessando nós temos a vergonha pelo pecado Davi fala olha eu nasci assim essa é a minha condição eu sempre fui pecador eu sou desse jeito ele não era uma Gabriela eu nasci assim mas eu sempre vou ser assim ele queria uma transformação há uma vergonha uma mudança da atitude interior e um ódio pelo pecado uma ongeriza uma indignação e você vê que um coração de um cristão não é arrependido quando ele está confortável no pecado como um cristão pode estar confortável no pecado como aquilo que não arde o seu coração diante de Deus como alguém que ora alguém que está diante de Deus adorando está confortável no pecado como que não há vergonha como que não há ódio como que isso não gera algo novo no coração dele porque ao final depois de toda essa vergonha e esse ódio e essa confissão a palavra de Deus vai permitir que haja um afastamento do pecado porque o salmista fala sustenta-me como espírito pronto a obedecer e ele ora porque a gente sabe que só uma ação de Deus em nós vai capacitar-nos a ter uma vida nova longe do pecado a gente não tem força pra isso mas o espírito santo nos capacita quem teve essa verdadeira arrependimento sabe que muitas vezes nós vamos lutar com as forças do velho homem muitas vezes o velho homem se levanta com toda a sua força a nossa natureza e nós vamos ter que clamar ao Senhor tem misericórdia de mim porque eu sou o pecador eu sou o pecador eu preciso da tua misericórdia mas diferentemente daquele pariseu que vai bater no peito e vai falar olha eu mereço eu mereço e agora você tá me devendo Deus porque eu tenho uma vida boa eu faço tudo que é certinho eu sou super honesto eu tenho uma religião eu tenho atos de bondade eu tenho boas obras eu não sou ladrão eu não sou corrupto eu não sou adulto eu não sou adulto eu tô aqui me mantendo firme eu rejeito as tentações você vai ter que me abençoar Deus essa vida dessa pessoa é uma vida do falso arrependimento e a nossa pergunta é será que nós temos sido pessoas que conhecem e reconhecem a Deus como um Deus de toda graça um Deus de toda misericórdia qual é a nossa postura diante de Deus real real como nós nos achegamos diante de Deus Deus te bebe alguma coisa você tá se esforçando muito pra ser cristão você acha que tá tá muito difícil que Deus tá você tá merecendo alguma coisa qual é a sua condição diante de Deus tem gerado algo novo da parte do Espírito Santo pra que você se posicione sempre diante de Deus porque a justificação é isso nós somos tratados como justos por Deus sem merecer nós somos amados nós somos aceitos irmãos aceitos e amados porque o nosso Deus é um Deus de amor o nosso Deus é um Deus de graça o foco não tá no nosso pecado o foco está na graça de Deus conseguem entender isso a história mais linda que Jesus contou sobre arrependimento é a história do filho pródigo na história do filho pródigo ele também não merecia ele não era um filho que a gente gostaria de ter nenhum de nós ia querer ter um filho pródigo que aprontasse que aquele menino aprontou mas qual era a postura do pai? o pai estava aguardando o filho todos os dias quando o filho aponta na esquina o pai vai ao seu encontro e o pai faz uma festa e o pai coloca um anel no dedo e o pai dá uma roupa nova o pai faz um churrasco e o pai fala meu filho meu filho querido esse é o nosso pai a postura desse filho querido foi se ver num lamassal de porcos falando eu estou aqui enquanto eu podia estar com meu pai ele se arrependeu e ele chegou adiante do pai falando eu pequei contra ti ele teve arrependimento ele teve vergonha ele teve ódio daquela condição ele teve confissão pro pai mas a reação do pai o grande amor do pai é um amor que nos permite sermos quem realmente nós somos e essa é a visão que nós precisamos guardar porque quando nós entendemos esse amor e essa aceitação nós entramos no ciclo da vida no evangelho irmãos porque nós vamos viver uma vida de obediência sim não é porque agora eu tenho a graça de Deus que eu não preciso ser alguém digno que eu não preciso me posicionar com uma excelente reputação na sociedade que eu não preciso ser bom que eu não preciso ser honesto não mas não é por mim a causa que eu vou fazer isso eu vou fazer isso por causa de Jesus porque eu não quero ofender a santidade de Deus porque eu sou amada porque eu sou aceita porque eu não quero ofender a sua santidade porque eu quero conhecê-lo e porque eu quero ser como ele é e essa é a oração do salmista no versículo 10 nesse capítulo cria em mim ó Deus um coração puro e renova em mim um espírito estável porque esse coração puro a gente não tem né se você cavar fundo irmão você vai ver que tem um pecado que faz os pecados existe algo que te faz pecar às vezes a gente tem uma dificuldade com os relacionamentos e a gente ofende alguém a gente vai para a pessoa e fala desculpa aí foi mal agora a minha intenção a gente coloca a outra pessoa em maus lençóis porque ela é obrigada a perdoar mas a verdade a gente não está confessando o que nos levou a ofender o pecado que nos levou a achar que nós poderíamos falar o que a gente achava sobre a pessoa que a gente julgava que a pessoa deve se ouvir a gente não confessou a nossa soberba a nossa superioridade a nossa inveja a gente não confessou a nossa insegurança a gente não confessou o nosso ódio a nossa raiva existe algo que torna o nosso corpo a nossa doença 800-5 e 800-8 militou e 900-12 e 900-14 e 300-14 e 600-15 e 700-13 e 700-16 e 600-15